Oja Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Os pés do ressuscitado tocam a superfície da terra para poder bendecir-la, curá-la e redimir-la para poder abençoá-la, curá-la e redimí-la. Mas hoje eu tenho a graça especial de contemplar espiritualmente o caminho dos que se decidiram seguir as pegadas do Redentor em qualquer lugar do planeta levando minha presença no coração humano e que é transfigurado pelos meus códigos de luz e amor. Quisera que hoje contemplassem comigo a grandeza do milagre do amor em suas vidas Mesmo que ainda sintam a imperfeição Mesmo que ainda sintam a imperfeição Por um momento, contemplem, contemplem mais allá de tudo isto Por um momento, contemplem além de tudo isto O que os olhos de seu Mestre e Senhor contemplem O que os olhos de seu Mestre e Senhor contemplem É aqui, detrás de mim, o Reino dos Céus Eis aqui, atrás de mim, o Reino dos Céus Junto a seus Ángeles e Arcángeles Junto aos seus Anjos e Arcanjos Especialmente aos coros celestiais Que hoje rodeiam ao glorificado e ressuscitado Senhor Cada uma de suas consciências Como cada uma de suas consciências Para que através do livro da vida Aquele que é guardado preciosamente Na Arca da Santa Aliança Aquele que é guardado preciosamente Na Arca da Santa Aliança Este escrito As experiências de amor Que puderam viver Nesta última Sagrada Semana Estejam escritas As experiências de amor Que vocês puderam viver Nesta Sagrada Semana E sobretudo A reconciliação E o perdão entre irmãos E sobretudo A reconciliação E perdão entre irmãos Porque em verdade lhes digo Porque em verdade Vos digo Se ninguém se reconciliar E se perdoar Se ninguém se reconciliar E se perdoar Consigo mesmo Ou com os demais E com outros Como seguirá o destino Desta humanidade Como seguirá o destino Desta humanidade Diante de tantos desastres Guerras e sofrimentos Diante de tantos desastres Guerras e sofrimento Eu venho aqui Por última vez Eu venho aqui Pela última vez Neste último dia De la Sagrada Semana Neste último dia Da Sagrada Semana Para que ustedes sean testigos De mi presencia En el mundo E en los corazones Para que vocês sejam testemunhas De mi presencia No mundo E nos corações Grande e desconocida Esta es la deuda De este mundo actual A dívida De este mundo Atual É muito grande E desconhecida Mais grande E poderosa Pode ser La obra De la misericórdia Nos corações Mas Maior E mais poderosa Pode ser A obra da misericórdia Nos corações Respondem a mi chamado Que assim como Vocês Responde Ao meu chamado Hoje O Senhor De Israel O Glorificado E Ressuscitado O Glorificado E Ressuscitado Senhor Não só Não somente Chora Por Jerusalém Assim como Foi no passado Ela chora pelos inocentes e por aqueles que estão atormentados no cativeiro espiritual, moral e humano. Minhas lágrimas se convertem em luz para os inocentes. E hoje suas orações, não só deste dia, mas de toda esta Sagrada Semana, assim como a trilogia espiritual de devoção, contemplação e oração se converteram em uma causa espiritual importante por os marginados, inocentes e pobres para que sejam ajudados neste próximo ciclo. Assim suas orações se convertem em rosas aos pés do Criador. E suas almas se postram em seu reino dos céus. E como os santos ángeles fazem o neste momento. Assim como os santos anjos fazem neste momento. Para que o Filho de Deus seja glorificado no céu e na terra. Especialmente nos corações que buscam o alívio do sofrimento e da paz. E principalmente nos corações que buscam o alívio do sofrimento e buscam a paz. Como foi a las portas de Jerusalém. Assim como foi as portas de Jerusalém. Hoje, diante do cenário doloroso do mundo e da humanidade, hoje, diante do cenário doloroso do mundo e da humanidade, venho a volver a recordar-lhes da importância do amor. Venho recordá-los de novo sobre a importância do amor. E venho a rezar por aqueles que mais o necessitam. E venho a rezar por aqueles que mais necessitam. Para que minha mão curadora e redentora e toquem a cabeça de todos os necessitados de amor e redenção. Levem minhas graças desta Sagrada Semana em seus corações e vidas. já podem ser testigos do meu amor redentor. E vocês já podem ser testemunhas do meu amor redentor. O Senhor escuta as preces daqueles que clamam. O Senhor contempla o dolor de os que sofrem. e a sua divina e insondável misericórdia. Aplaca as misérias humanas. Para que tudo se converta em redenção e perdão. e a desculpa. Hoje venho a deixar o selo espiritual da união de vocês comigo. Hoje venho deixar o selo espiritual da união de vocês comigo e da união do meu coração com seus corações. para que se aferrem à presença do Senhor. Para que se aferrem à presença do Senhor. Que quer levá-los por o caminho da paz e do bem. Que quer levá-los pelo caminho da paz e do bem. Minha tarefa espiritual não termina aqui nesta Sagrada Semana. Minha tarefa espiritual não termina aqui nesta Sagrada Semana. Os próximos tempos traerão desafios para todos. Os próximos tempos trarão desafios para todos. Pero prometedoras oportunidades de crescimento, entrega e donação. Mas promissoras oportunidades de crescimento, entrega e donação de si. Para que as faltas e erros cometidos por esta humanidade neste tempo possam ser justificados por a donação e entrega de os consequentes. Talvez possa ser justificado pela entrega e doação dos consequentes. Que em vez de derramar-se a justiça que se derrame a misericórdia. como exemplo de toda a humanidade. Aqui, hoje, há presentes almas que cumprem uma importante parábola. Tem almas presentes que cumprem uma importante parábola. A parábola do filho pródigo. Porque o Pai Eterno não é severo com aquele que se equivoca. Por ignorância ou por inconsciência. Sua misericórdia e amor transformam o coração equivocado. O Pai, com seus braços abertos assim como foi o Pai do filho pródigo, coloca seu miserável e errado filho no caminho de retorno ao seu coração. Onde todas as ofensas e erros são diluídas. Onde todas as ofensas e erros são dissolvidas. a alma alcança o perdão e a misericórdia. e uma vez mais volta a começar de zero. Como cada um de vocês. Todos os dias que vendrão por todos os dias que virão. Deverão ter deverão ter a coragem e a força de começar de novo todos os dias. eu fiz em cada passo do Calvário. Assim como seu Mestre Senhor fez em cada passo do Calvário. Em cada momento eu comecei de novo ainda que não pudesse porque a força do Espírito unido a Deus é muito grande. Não há mal neste mundo que possa derrubar as aspirações ardentes dos corações. Tudo tem seu momento e seu tempo. o triunfo do amor de Deus nas almas tem seu tempo e tem seu momento. Por isso já não devem amargar-se ou entristecer-se. Já não devem se amargar e se entristecer. Devem cruzar esta porta deste lugar renovados. Devem cruzar a porta deste lugar renovados com a plena convicção de haver glorificado o Senhor do Universo e da paz e de voltar a confiar suas vidas nas mãos de Deus. Assim como eu sou vida em os corações. assim como eu sou vida nos corações. Que se rendem ao Senhor. Quero que llevem consigo o mais precioso que tenho. Quero que levem consigo o mais precioso o mais precioso de todos os tesouros dádivas ou graças e graças. Quero que llevem consigo em comunhão espiritual o amor do amor do Redentor. Que é o que nos ajudará a seguir adelante nestes tempos desconhecidos. é o que lhes trairá a esperança da renovação. É o que lhes trará a esperança da renovação. É o que lhes ajudará até mesmo a ter autoestima. Porque suas almas de suas irmãs do mundo já não devem estar deprimidas. Ainda que este tempo difícil não ajude a humanidade. Pelo que a humanidade se compromete fora da lei de Deus. Devem sentir a renovação que lhes trago. Devem sentir a renovação que eu lhes trago. A certeza absoluta de haver encontrado a Cristo. De haverem encontrado a Cristo. Como o caminho, a verdade e a vida. É como o caminho, a verdade e a vida. quero agradecer a todos os que se esforçaram para preparar estes encontros. Quero agradecer todos os que se esforçaram para preparar este encontro. Todo nos planos de consciência, mesmo no plano material. Todos os planos de consciência, mesmo no plano material. Deve estar alinhado ao propósito do Redentor. Deve estar alinhado ao propósito do Redentor. O prêmio que lhes espera a los que se han entregado. O prêmio que espera aqueles que se entregaram para colaborar de verdade nesta Sagrada Semana é muito grande. Mas o maior, companheiros, é que o meu amor possa transformar vocês naquilo que eu tanto espero e aspiro. Por isso, antes de dar clausura a esta Sagrada Semana, por isso, antes de dar clausura, antes de fechar esta Sagrada Semana, será Santa e Divina Comunhão através da Santa e Divina Comunhão. venho a dar-lhes uma vez mais a unção através do meu Espírito. Venho lhes dar a unção uma vez mais através do meu Espírito. Para que levem consigo em seu interior a sinal visível da cruz do Redentor que os acompanhará até o fim dos dias, até que seja o momento de concluir esta experiência na Terra. recordem que o que eu lhes entrego é inalterável porque é uma graça eterna e incalculável. que minha paz os anime a viver na minha paz para que a minha paz esteja em vocês e minha graça esteja em vocês para poder estar em seus irmãos e irmãs do mundo. sientam-se ungidos por minha luz sientam-se ungidos pela minha luz em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos a pedido de Cristo neste momento a finalizar com o que começamos nesta Sagrada Semana. Vamos finalizar com o que começamos nesta Sagrada Semana. Confiados e renovados em Sua presença. Confiantes e renovados em Sua presença. transformados em Seu amor consolador e Redentor. Purificados em alma, espírito e consciência. Ungidos por Sua graça e por Sua luz. E por cada um dos méritos do nosso Redentor. e assim nos vamos unir através da música da Maria dos Inocentes pedindo desde o mais íntimo de cada um de nós que esta graça da unção de Jesus chegue a aqueles que mais necessitam e aqueles que mais sofrem. Neste momento nosso Senhor está dizendo que cada um no silêncio de seu coração que alma saberá qual alma conhecida por vocês necessita da graça desta unção espiritual. cantaremos como uma só voz e um solo coração. Agradecendo a presença do Senhor nestes oito dias. O Senhor irá se aproximar de seus companheiros e de seus amigos e companheiros. Cantemos. de seus Amém. Curador de minha alma, hoje peço Tua unção, perdoa minhas faltas, dá-me paz ao coração, que Tua mão santa e poderosa chegue fundo em meu ser, com Tuas bênçãos e Tuas graças, cura-me. Toma o que sou, Tu já sabes o que tenho, faz-me renascer com Tua unção. Sana este corpo, minha alma e vida, levanta-me, põe Tua luz, Senhor. Em cada célula que forma meu ser. Preste-me de Ti, Senhor, tudo o que quero é renascer em Teu amor. Põe Tua luz, Senhor. Em cada célula que forma meu ser. Preste-me de Ti, Senhor, tudo o que quero é renascer em Teu amor. Põe Tua luz, Senhor, tudo o que quero é renascer em Teu amor. Põe Tua luz, Senhor, tudo o que quero é renascer em Teu amor. Cura a dor de minha alma Mas te peço Tua missão Perdoa minhas faltas Que Tua mão santa e poderosa Chegue fundo em meu ser Com Tuas bênçãos e Tuas graças Cura-me Toma o que sou Tu já sabes o que tenho Faz-me renascer com Tua unção Sana este povo Minha alma e vida Levanta-me Põe Tua luz Senhor Em cada célula que forma meu ser Preste-me de Ti Senhor Tudo o que quero é renascer Em Teu amor Põe Tua luz Senhor Senhor Em cada célula que forma meu ser Preste-me de Ti Senhor Senhor Tudo o que quero é renascer Em Teu amor Põe Tua luz Põe Tua luz Senhor Senhor Em cada célula que forma meu ser Põe Tua luz 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 Que a luz , a graça e a misericórdia os acompanhe Põe Tua luz Põe Tua luz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Damos graça, Senhor, por quanto nos dás. Senhor, por tudo que nos dás. Neste encontro, te honramos, Senhor. Neste encontro, te honramos, Senhor.